Salve família encarando, aqui quem fala não é o Davi e sejam todos muito bem-vindos. Bom, vocês devem ter estranhado o título do vídeo e essa estranha aqui que vos fala. Bem, em primeiro lugar, eu sou a Viviane do canal Histórias que o Povo Conta e vim dar uma força aqui e explicar porque passaremos um bom tempo sem o Davi aqui no canal. Recentemente, o Davi postou no canal 1 um vídeo onde um médico com mais de 30 anos de profissão relata como seu trabalho aumentou e o porquê ele acha que isso aconteceu. Na opinião dele, quem assistiu o vídeo sabe que o Davi nem sequer repete as declarações do médico, que inclusive está em entrevista a um programa de televisão e mídia nacional da TV Aberta. E o Davi apenas assistia o vídeo do seu celular. Mesmo assim, o YouTube achou que o vídeo vai contra as regras da plataforma e aplicou um strike que o impossibilita de postar vídeos no canal 1, como vocês podem ver, pelo período de uma semana, ou seja, sete dias. Como se não bastasse isso, uma nova regra foi criada. Regra essa que inclusive causou muita polêmica quando o próprio presidente da república, Jair Bolsonaro, recebeu um strike pelo mesmo assunto em seu canal oficial e, surpreendentemente, teve uma live derrubada no canal Pingo nos Is, ou como o Davi nos acostumou a falar aqui no canal Pano nos Is. A entrevista do presidente no canal levou a derrubada do mesmo, mesmo o canal não sendo dele. E ele apenas está dando uma entrevista em função do seu cargo de chefe da nação. A nova regra que causa isso é a que vocês estão vendo aí, e que agora eu vou narrar. Ela diz o seguinte. Lembrete, caso algum recurso do seu canal do Youtube seja restrito, você não poderá usar outro canal para contornar essas penalidades. Isso é considerado fraude, de acordo com os nossos termos de serviço, e pode levar ao encerramento da sua conta e de todos os seus canais. Como o doutor Enéas dizia, regras existem, e nem sempre concordamos, mas precisamos respeitá-las. E por conta disso, embora o ocorrido tenha acontecido em outro canal, em cumprimento à decisão da plataforma, que proíbe o Davi de aparecer, postar mensagens na comunidade, etc. Portanto, ficaremos sem ele, por pelo menos até a próxima segunda-feira, 24, voltando apenas se assim o Criador permitir, na terça-feira. Lamentamos os fatos. Não gostaríamos de passar por isso, mas regras são regras. Enfim, todo esse conjunto de coisas que acontecem tanto no mundo digital, que cada dia ganha mais relevância como o que acontece na vida real, serve para sabermos que tempos são esses. Daqui para frente, tanto o que falamos como o que dizemos terá que ser medido e pensado mil vezes, pois pode gerar muitas consequências. Imagens postadas podem ser usadas em processos contra outra parte? Sem dúvida. Imagens postadas, comentários, os tribunais já têm pacificado o entendimento de que elas caracterizam sim, ou podem caracterizar, ofensa. E são elementos de prova em processos judiciais. Inclusive, não só imagens postadas, como compartilhamentos e curtidas em redes sociais. Tem uma responsabilização aí, né? Tem uma responsabilização. Houve um caso concreto que ocorreu em que uma pessoa colocou informações e fotos de uma pessoa e outras pessoas curtiram. Não só a pessoa que postou a foto, mas também as pessoas que curtiram foram responsabilizadas e tiveram que pagar uma indenização por danos morais à pessoa ofendida. E até pode gerar também demissão por justa causa? Isso é uma questão um pouquinho mais complexa, Lilian, porque dentro do ambiente de trabalho, juridicamente falando, o que você tem é um elemento de subordinação do empregado ao empregador e que alguns autores chamam de poder diretivo do empregador. Dentro desse direito diretivo, o empregador tem alguns poderes de orientação, de disciplina do empregado, de orientação das atividades da empresa, até para que ele possa lucrar e atingir os seus objetivos. Esse poder diretivo não pode violar a intimidade, a privacidade do usuário, mas ele é um poder bastante amplo. Então, a doutrina e a jurisprudência já têm se consolidado no sentido de dizer que a liberdade de expressão interna, que ele chama interna corpóreis, ela não existe dentro de uma mesma empresa. Por exemplo, no âmbito do jornalismo, como você bem conhece, os jornalistas não podem se insurgir contra uma linha editorial. Ele pode até pedir demissão do jornal sem ser punido por causa disso. É o que na França eles chamam de cláusula de consciência, mas ele não pode se rebelar e simplesmente ter um direito de liberdade de expressão dentro da empresa 100%. Então, isso pode levar, sim, a uma demissão até por justa causa. A Consolidação das Leis Trabalhistas, a Lei Trabalhista, prevê que um ato lesivo contra a fama ou boa reputação do empregador, seja postando numa rede social, fazendo um comentário no WhatsApp para um grupo muito grande ou aberto, ela pode ensejar uma demissão por justa causa, sim. Qual a responsabilidade dos provedores de serviços de internet nesse contexto e dos criadores das ferramentas? Milha, essa é uma das questões mais fundamentais da internet. A luta que se teve desde 1997, quando esse tipo de coisa começou a ser discutida nos Estados Unidos, é até onde vai a responsabilidade dos intermediários da comunicação ou da informação na internet. Ou seja, seja dos provedores de conexão, que são as empresas de telecomunicações que te dão acesso à internet, seja dos provedores de aplicação, que são ferramentas como Google, Facebook, redes sociais, onde essa informação transita. Se você simplesmente colocasse a responsabilidade em cima das redes sociais ou em cima das empresas de telecomunicações, isso iria inviabilizar a sua atividade. Então, houve várias propostas na época, onde você poderia responsabilizar conjuntamente a pessoa que postou a ofensa e as empresas, as redes sociais. Mas o que prevaleceu no entendimento do Marco Civil foi no sentido de se proteger essas ferramentas intermediárias para que a culpa não fosse delas e a culpa, então, seria apenas a pessoa que postasse a informação. E nesse momento que pensamos que se agora está assim, como será que vai ser quando um dia existir em nível global algum tipo de pontuação social? Quando os bancos finalmente realizarem seu grande sonho de banir a moeda física e as pessoas tenham implementado em si próprias tecnologias para facilitar a vida nesse novo mundo moderno. Acredito que nossa comunidade, pelo menos, poderá dizer que tentamos avisar. Pessoas como nós, aos poucos, irão deixar de falar. E com o passar do tempo, irão se tornando apenas lembranças de uma época onde se podia rebater as ideias e expressar o livre pensamento. Já a nova geração, quando ver trechos isolados e fora de contexto apresentados pelos novos governantes não só não vão ligar, mas irão agradecer pelo que foi feito e dizer, nossa, que época absurda. Porque assim como naquela carta que o Davi tanto apresentou no RPG da elite a história de fato é escrita por aqueles que vencem. Somos testemunhas vivas de como e por que tudo mudou. Engraçado que ao mesmo tempo que mudamos e criamos regras arbitrárias em nome de um mundo melhor e mais justo o que observamos quando olhamos para trás e justamente o contrário, o desamor até mesmo entre familiares as pessoas não se preocupam e não respeitam o próximo. O aumento da violência comprovado por estatísticas e tudo mais que falamos dia após dia difícil é dizer em meio de tantos acontecimentos nos últimos anos o que é de espantar mais vulcão aquático e nativo voltando a atividade de uma hora para outra sendo que esses vulcões seriam responsáveis pela formação do planeta como é hoje e portanto impossível de retornar à atividade ou tempestades de areia lidas como problema nacional de nações secas se tornando o global ou quem sabe os meteoros se tornando visitantes constantes especialmente nos céus do interior do Brasil mesmo assim esses fenômenos ainda são chamados pela grande mídia de fenômenos raros e que não há nada demais e talvez eles estejam certos porque se compararmos todos esses fenômenos na natureza ao comportamento de muitas pessoas talvez de fato seja o de menos para se preocupar contudo embora saibamos que cada dia que passar daqui para frente ficará mais e mais difícil falar de vários assuntos com a desculpa de combater fake news sabemos que tudo teria que acontecer e que no final seja o resultado que for perante os homens sairemos no fim vitoriosos pois seguimos um Deus vivo pois o mestre deles tem pouco tempo e a única coisa que pode fazer é levar o maior número de almas com ele mesmo e por isso mesmo meus irmãos que é tão importante seguimos fazendo a nossa parte até enquanto isso for possível se o fim tem que chegar que chegue mas não será por nossa omissão por isso espero que você que faz parte desse canal entenda e acompanhe nossos vídeos durante essa semana que passaremos juntos aguardando a volta do Davi se assim Deus permitir por isso é muito importante mais do que nunca manter a relevância dos vídeos alta para não baixar a relevância do canal conto com a ajuda e compreensão de cada um de vocês e que Deus abençoe a todos voltaremos com mais um assunto revelador até amanhã e sempre encarando o sobrenatural Tchau 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 Tchau